5 horas e 16 minutos de 4 de dezembro de 2016. Mais um fragmento de tartaruga marinha. A parte da calota e uma costela. Fragmento de tartaruga marinha na grande enceada entre a foca da margem esquerda do rio Adriana e a foca da margem direita do rio Pochim. Cururipe, Alagoas e Brasil. Cururipe, Alagoas e Brasil.